Jornal de Menção está aqui na Guarda Municipal de Tramandaí, aqui no Rubemberto, pertinho da praia, aqui no QG da Guarda Municipal. Nós tivemos conversando com os amigos, colegas aqui que trabalham na Guarda Municipal e o pessoal nos apresentou, né? Você não vai acreditar. Olha só a nossa câmera tá mostrando aí pra você a imagem, né? Das placas que nós temos aqui. São várias placas de automóveis, todo tipo de automóveis, tem até de moto. Pra você ter uma ideia aí, nós estamos levando ao vivo aqui no de menção, esta informação. Pra você que perdeu uma placa numa rua, na chuva, né? No entroncamento aí, você que já tá perdendo a placa, tem aqui, ó. É uma utilidade pública muito boa, porque hoje refazer uma placa é dinheiro, né? E não é muito barato não. Então, a situação, olha, olha as placas estão aqui, é só passar na Guarda Municipal e pegar. Tá? É um serviço que a Guarda Municipal tá fazendo pra você. Se vê, né, Bueno, aqui, que a grande maioria são aquelas placas do Mercosul, mas as que não são, só tem uma que é emplacada daqui de Tramandaí. As demais são todas das demais cidades ali, Porto Alegre, Gravataí, Viamão, Embé, Santo Antônio da Patrulha. E essas que são mais pertos aqui de Tramandaí e de Embé, o pessoal pode estar nos olhando agora, só passar aqui e retirar, né? Só passar aqui, fica na Rubemberta, ó, uma quadra da praia aqui, desce a Rua do Nacional, né, da Escola do Barão, e desce até a Guarda Municipal, praia de azul com branco aqui, na esquina uma casa, é o QG da Guarda Municipal. Então, portanto, o atendimento da Guarda Municipal é vinte e quatro horas, dia e noite, as viaturas estão aqui, ó, pra pronto atendimento, o telefone é um cinco três. Atenção aí, uma informação, telefone um cinco três da Guarda Municipal de Tramandaí, tá certo? Ok, de repente, se você ligar esse número de outra cidade, vai pegar na Guarda mais próximo, mas Tramandaí, esse é o número aqui da região, um cinco três. Tá aí, portanto, as placas que foram algumas entregues aqui, outra foi, é, pegas pela patrulha da Guarda Municipal em Tramandaí, tanto de Zona Sul, Nova Tramandaí, região Sul, centro de Tramandaí, praia, todas as placas foram, é, recuperadas por aqui. Nós temos vários, várias placas, então, como o Alan falou, de várias cidades, né, mas é só buscar aqui. Vamos dar mais um panorama aqui, ó, tem várias, quem sabe você, olha aí, dá uma olhadinha aí, ó, uma placa não é sua, você que perdeu aí, ó. Guarda Municipal de Tramandaí, várias placas pra você, ok? Você não pode perder não, olha aí, ó, até embaixo, né, temos aqui mais algumas, um adendo aqui de placas ainda, na Guarda Municipal. Outra coisa que o pessoal comentou conosco aqui, os guardas municipais, estão atendendo muitas ocorrências. A Guarda Municipal está atendendo ocorrências da Maria da Penha, é, carros roubados, furtos, muita coisa. Mas uma das coisas que mais chama atenção é arrombamento de casa. Arrombamento de casa na praia, tá pegando um número grande, onde a Guarda Municipal avisar também pelos monitoramentos, né, de várias empresas, ajudam e tudo se torna um elo de maior segurança. A Guarda Municipal está aí para recuperar, né, ajudar a recuperação de muitas coisas, inclusive proteger o seu imóvel. Vamos dar um punhinho aqui na frente, vou mostrar de fora ali da sala do monitor. Aqui trabalha, veia, viaturas aqui na frente, motos, viaturas, a guarda aqui, ó, onde nós estamos, bem na esquina, e ali temos a sala de monitoramento. Ali que é feito o monitoramento das ruas, dos bairros, né, desse trabalho que vem sendo feito pela Guarda Municipal. Muito bonito. Vamos terminar, quer terminar por ali, ó? Pode terminar, né? Então, muito obrigado a vocês. Este é o trabalho que a gente vem mostrando da Guarda Municipal em Tramandaí. Muito bom, muito bonito o trabalho. Parabéns a todos os guardas e parabéns ao trabalho de você. O telefone é 153 para emergência. Quem perdeu uma placa, pode procurar aqui na Guarda Municipal para ver se essa placa no está aqui. na Guarda Municipal em Tramandaí. E aí a Guarda Municipal em Tramandaí. A Guarda Municipal em Tramandaí.